Minha amada Minha mulher, meu grande amor E não quero ter você com outro falando Pois sem querer fico pensando Tantas coisas de você Oh minha amada Não faça isso comigo Pois não mereço castigo Procure me entender Tudo isso é porque te amo E morro de ciúmes de você Tudo isso é porque te amo E morro de ciúmes de você Minha amada Eu estou arrependido Meu coração está ferido É demais a minha dor Minha amada Isso acontece com quem ama Você hoje é minha dama Minha mulher, meu grande amor E não quero ter você com outro falando Minha mulher, meu grande amor Minha amada, meu grande amor Minha amada, meu grande amor Minha amada, meu grande amor Tudo isso é porque te amo E morro de ciúmes de você Tudo isso é porque te amo E morro de ciúmes de você Tudo isso é porque te amo Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore Se não quer me ver Chorar também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Outro entregar Outro entregar Sinto três de um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não vivo E já não vivo mais Vivo mais sem ter você Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo demais Se eu Se eu Quando a gente brigar Correndo eu Correndo eu Correndo eu Correndo eu vou lhe pedir Nossa paz Nossa paz Nossa paz Porque não vivo meu bem Porque não vivo meu bem sem você Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo 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 Leão Me Pas de Te amo Podio Te amo Te amo Se eu E Te amo demais, te amo demais Te amo demais, te amo demais Davi de tudo, pra lhe tirar da minha vida Mas não tem jeito, só você é a pretendida Desse coração que é o seu amante Que não sabe lhe esquecer um só instante Se lhe deixo muito triste, fico a chorar Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo, meu bem, sem você Te amo demais Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo, meu bem, sem você Te amo demais, te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Já fiz de tudo, pra lhe tirar da minha vida Mas não tem jeito, só você é a pretendida Desse coração que é o seu amante Que não sabe lhe esquecer um só instante Se lhe deixo muito triste, fico a chorar Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo, meu bem, sem você Te amo demais Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo, meu bem, sem você Te amo demais Te amo demais Te amo demais Oh, oh, I love you, mon amour 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 O meu amor chorou Não sei por que razão O meu amor chorou Não sei por que razão Também puderam não Estava acostumado à vida de casado Passo força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil A gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade A lua quando sai Saudade vem e a gente vai Ficar pela rua Até o amanhecer Mas te prometo Mas te prometo um dia Meu amor mudar de vida pra te consolar Pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar O meu amor chorou Não sei por que razão O meu amor chorou Não sei por que razão Também puderam não Estava acostumado à vida de casado Passo força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade A lua quando sai Saudade vem e a gente vai Ficar pela rua Até o amanhecer Mas te prometo um dia Meu amor mudar de vida pra te consolar Pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar Não chorar Mas te prometo um dia Meu amor mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto Embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho Pra você não chorar 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 Voltei pra rever os amigos, os velhos parentes que aqui eu deixei Tanto tempo eu passei lá fora, esperando essa hora, confesso, chorei Minha mãe ao me ver no portão com a mala na mão não me reconheceu E o povo da minha rua já não sabe mais quem sou eu Voltei pra rever os meus amigos, voltei pra rever o que ficou Voltei pra rever os meus parentes, voltei pra rever o meu amor Voltei pra rever os meus amigos, voltei pra rever o que ficou Voltei pra rever os meus parentes, voltei pra rever o meu amor Meus irmãos estão todos crescidos, até esquecidos da nossa infância Meu pai de cabelo, os cristalhos de tanto trabalho, de tanta esperança Tanta coisa encontrei, mudada, minha namorada já tenho com alguém Mas mesmo assim vou sorrir porque estou aqui, tudo está muito bem Voltei pra rever os meus amigos, voltei pra rever o que ficou Voltei pra rever os meus parentes, voltei pra rever o meu amor Voltei pra rever os meus amigos, voltei pra rever o que ficou Voltei pra rever os meus parentes, voltei pra rever o meu amor Meus irmãos estão todos crescidos, até esquecidos da nossa infância Meu pai de cabelo, os cristalhos de tanto trabalho, de tanta esperança Tanta coisa encontrei, mudada, minha namorada já tem outro alguém Mas mesmo assim vou sorrir porque estou aqui, tudo está muito bem Voltei pra rever os meus amigos, voltei pra rever o que ficou Voltei pra rever os meus parentes, voltei pra rever o meu amor Voltei pra rever os meus amigos, voltei pra rever o que ficou Toda vez que a gente briga, por capricho ou maldade Você vai dormir na rede Me deixa sozinho na cama, amargurado na saudade E te amar sentindo a sede Eu preciso acabar com esse maldito costume Que você tem de se vingar de mim Pois eu já não aguento viver nesse sofrimento Vou dar meu jeito, isso não pode ser assim Eu vou rasgar sua rede esta noite Pra você voltar a dormir Novamente na nossa cama Eu vou rasgar sua rede esta noite Pra você voltar a dormir Novamente na nossa cama Se você quer me dar castigo Procure logo outra maneira Para me fazer sofrer Mas não me negue o seu amor Olha Eu gosto muito de você Resolvi e vou fazer Isso pelo nosso amor Eu vou rasgar sua rede esta noite Pra você voltar a dormir Novamente na nossa cama Eu vou rasgar sua rede esta noite Pra você voltar a dormir Novamente na nossa cama Eu vou rasgar sua rede esta noite Eu vou rasgar sua rede esta noite Pra você voltar a dormir Novamente na nossa cama Eu vou rasgar sua rede esta noite Pra você voltar a dormir Novamente na nossa cama Eu vou rasgar sua rede esta noite Pra você voltar a dormir Novamente na nossa cama Eu preciso saber se você ainda gosta de mim Eu preciso saber se este amor Pra você chegou ao fim Pra você chegou ao fim Porque ainda te amo e quero você de volta O que passou, passou, o presente é o que me importa Ainda te amo 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 E quero você de volta pra mim Ainda te amo 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 E quero você de volta pra mim Eu não me acostumo mais viver sem seu amor Minha vida sem você não tem mais graça, não tem mais cor Não, por isso já botei uma pedra em cima De tudo que aconteceu Esqueça do passado também Que pra mim ele já morreu Ainda te amo 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 E quero você de volta pra mim Ainda te amo 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 E quero você de volta pra mim Eu não me acostumo mais viver sem seu amor Minha vida sem você não tem mais graça, não tem mais cor Não, por isso já botei uma pedra em cima Eu não me acostumo mais viver sem seu amor Ainda te amo 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 E quero você de volta pra mim Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Por causa de você Por causa de você Eu arruinei completamente a minha vida Fiz tanta besteira Enlouqueci, meti a cara na bebida Por causa de você Que só me sacaneava Que só me sacaneava Abandonei triste a chorar A mulher que me amava Por causa de você E do seu falso amor Acabei com minha vida Hoje já nem sei quem sou Por causa de você E do seu falso amor Acabei com minha vida Hoje já nem sei quem sou Por causa de você Eu fiquei quase sem nada Perdi dinheiro e amigos Plantei espinho em minha estrada Por causa de você Minha vida é de bar em bar Bebendo pra esquecer Deito trouxa a chorar Por causa de você Por causa de você E do seu falso amor Acabei com minha vida Hoje já nem sei quem sou Por causa de você E do seu falso amor Acabei com minha vida Acabei com minha vida Hoje já nem sei quem sou Por causa de você Eu fiquei quase sem nada Perdi dinheiro e amigos Plantei espinhos Plantei espinho em minha estrada Por causa de você Por causa de você E do seu falso amor E do seu falso amor Acabei com minha vida Acabei com minha vida Hoje já nem sei quem sou Quem sou eu Por causa de você E do seu falso amor E do seu falso amor Acabei com minha vida A gente se ama A gente se ama A gente tá certo na cama A gente se ama A gente se ama A gente se ama Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você O tempo ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Aí pra os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu bem, por favor Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu bem, por favor Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama A gente se ama Sou todo o seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo o seu Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu bem, por favor Ainda é tempo Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu bem, por favor Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra De vez acabar Bandeira branca Meu bem, por favor Pra lhe ver E voltar pra mim Eu faço o que você quiser Se for preciso Eu bato e roubo Eu faço tudo Que você quiser Eu deixo de beber E de fumar De sair com os amigos E de jogar Eu faço tudo Em troca desse amor Pra não ter que me perder Eu acabo Com meus vícios Dou um jeito Em todos Meus defeitos Volte, por favor Quem quiser Pode me chamar De barriga branca Que eu não ligo O que eu quero É você Meu amor Novamente comigo Quem quiser Pode me chamar De barriga branca Que eu não ligo O que eu quero É você Meu amor Novamente comigo Pra você voltar pra mim Eu faço tudo Que eu preciso Mato, roubo Tô até a minha vida Pra ter você igual Eu deixo de beber E de fumar De sair com os amigos E de jogar Eu faço tudo Eu faço tudo Em troca deste amor Pra não ter que me perder Eu acabo Com meus vícios Dou um jeito Em todos Meus defeitos Volte, por favor Quem quiser Pode me chamar De barriga branca Que eu não ligo O que eu quero É você Meu amor Novamente comigo É Quem quiser Pode me chamar De barriga branca Que eu não ligo O que eu quero É você Meu amor Novamente comigo Eu quero Quem quiser Pode me chamar De barriga branca Você chegou Batendo palmas Na porta do meu coração Tão alegremente Me pediu pra entrar Eu pensando Que fosse paixão Na porta escancarei A chave Me entreguei Me deixando morar Nessa casa de amor E de tanto carinho Só para lidar Você passou Simplesmente Uma chuva Debaixo do teto Do meu coração Que lhe deu guarida Quis te amar por toda vida E acabou Na solidão Você foi cruel demais Não consigo acreditar Que você só esperou Eu por você me apaixonar Você foi cruel demais Não consigo acreditar Que você só esperou Eu por você me apaixonar Você foi cruel demais Você foi cruel demais Eu te amei Como nunca amei ninguém Você foi cruel demais Você passou Simplesmente Uma chuva Debaixo do teto Do meu coração Que lhe deu guarida Quis te amar por toda vida E acabou Na solidão Você foi cruel demais Não consigo acreditar Que você só esperou Eu por você me apaixonar Você foi cruel demais Você foi cruel demais Não consigo acreditar Que você só esperou Eu por você me apaixonar Você foi cruel demais Não consigo acreditar Já está chegando a hora Já está chegando a hora Da minha despedida Da minha despedida Eu estou banhado em pranto Meu amor Só de pensar Que amanhã Sem seu carinho Nem distante vou ficar Coração Pede que eu fique No meu peito A soluçar Mas não posso Desistir Meu amor Tenho que ir Aqui não Posso ficar Se eu pudesse Parava o tempo Não deixava essa hora chegar Pra não ter que lhe dizer adeus E não chorar Se eu pudesse Parava o tempo Não deixava essa hora chegar Pra não ter que lhe dizer adeus E não chorar Já está chegando a hora Da minha partida Já está chegando a hora Da minha despedida Eu estou Banhado em pranto Meu amor Só de pensar Que amanhã Sem seu carinho Tão distante vou ficar Coração Pede que eu fique No meu peito A soluçar Mas não posso Desistir Meu amor Tenho que ir Aqui não Posso ficar Se eu pudesse Parava o tempo Não deixava essa hora chegar Pra não ter que lhe dizer adeus E não chorar Se eu pudesse Parava o tempo Não deixava essa hora chegar Pra não ter que lhe dizer adeus E não chorar Se eu pudesse Parava o tempo Não deixava essa hora chegar Você diz pra todo mundo que não gosta mais de mim Que nosso amor Que nosso amor não tem mais jeito E desta vez chegou ao fim Mas eu sei não é verdade Não adianta negar Você não domina Esse coração Esse coração que só sabe me amar Entregue seus pontos A gente se ama A gente se ama Esse seu orgulho Só vai lhe fazer sofrer Entregue seus pontos A gente se ama A gente se ama A gente se ama A gente se ama Esse seu orgulho Só vai lhe fazer sofrer Eu sei Eu sei Eu sei Que por dentro você chora Que o seu coração me implora Lhe ter vindo pra voltar Eu sei Eu sei Não adianta fingir Tente logo reagir Para não ter que chorar Entregue seus pontos A gente se ama A gente se ama Esse seu orgulho Só vai lhe fazer sofrer Entregue seus pontos A gente se ama A gente se ama Esse seu orgulho Só vai lhe fazer sofrer Eu sei Eu sei Eu sei Que por dentro você chora Que o seu coração me implora Lhe ter vindo pra voltar Eu sei Eu sei Não adianta fingir Tente logo reagir Para não ter que chorar Entregue seus pontos A gente se ama A gente se ama Esse seu orgulho Esse seu orgulho Só vai lhe fazer sofrer Entregue seus pontos A gente se ama A gente se ama A gente se ama Vem por favor Vem por favor Devolver minha vida Em nome do amor Volte minha querida Vem por favor Devolver minha vida E estou morrendo Estou morrendo Me acabando Me acabando De saudade De saudade Não aguento mais viver Sem seu carinho Carinho O tempo passa Tão lentamente A me maltratar E você não vem Você não vem Você não vem Me deixa tão sozinho Telefone ao menos Pra dizer Quando é que vai voltar Me dê um pouco De esperança Não deixe assim Eu me acabar Eu me acabar Em nome do amor Volte minha querida Vem por favor Devolver minha vida Vem por favor Vem por favor Oh querida Eu não suporto mais Essa saudade de você Por favor liga pra mim Telefone ao menos pra dizer Quando é que vai voltar Me dê um pouco de esperança Não deixe assim eu me acabar Em nome do amor, volte minha querida Vem por favor, devolver minha vida Em nome do amor, volte minha querida Vem por favor, devolver minha vida Em nome do amor, volte minha querida Vem por favor, volte minha querida